Então, bora lá configurar o nosso Hyper para ele usar especificamente a versão, perdão, o Bash do Linux dentro dele. Aqui, esse vídeo é para você que está no Windows 10 Professional, beleza? Ou alguma coisa parecida, sem ser o Home, com a versão de Build acima da 16.2.15. Se você não estiver nessa situação, você tem que assistir o vídeo anterior, beleza? Só assistir o vídeo anterior e ignorar isso. Mas sim, se não, você já fez também o vídeo anterior, pula para o próximo vídeo e segue a vida feliz. Então, bora lá fazer isso. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir o Hyper, bonitão, e vai nas configurações do Hyper. Como é que a gente faz para ir nas configurações? Você vai clicar aqui em cima, nesses três tracinhos que a gente costuma chamar de menu hambúrguer, vai na opção Edit e vai na opção Perfirm, esse aqui, e aí vai abrir realmente esse editor de texto. Se você preferir, você pode ir pelo atalho, pelo Ctrl vírgula, ele abre a mesma coisa. Show de bola? Aí eu vou dar um Ctrl aqui, perdão, um Windows mais, só para realmente a gente usar o Zoom aí, e ficar um pouco mais fácil a gente ler e achar as coisas. O que eu quero que você faça? Dá um Ctrl F e procura Shell, dois pontos. E dá um Enter. Aí você vai já para a configuração do Shell ali, especificamente. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que copiar esse Bash on Window aqui, beleza? É só copiar esse daqui, realmente, e colar aqui na opção do Shell. Na frente do Shell vai ficar Shell, dois pontos, abre aspas, c, dois pontos, barra, barra, Windows, barra, c32, barra, best, ponto, xz, barra, barra, né? Beleza? E fecha ali as suas aspas feliz. Agora como você está nessa versão marota, aí você tem que colocar mais algumas coisas aqui. Quais são as opções que você vai ter que colocar mais? É no Shell Arguments, não pode ter só traço, traço, login. Você vai ter que ter outra opção aqui que é entre aspas, menos i, e uma outra que eu vou copiar aqui entre aspas, que é barra c, alguma parada assim. Deixa eu copiar aqui, vou sair um pouco do zoom, tirar o zoom, deixa eu pegar minha cola aqui para passar para você o que você tem que passar a mais. A outra coisa que tem que passar a mais, uma terceira opção, é o barra, beleza? C, espaço, W, S, L, entre aspas. Fecha aspas aí, né? Beleza? Então fica com essa estrutura aqui, ó. Traço, traço, login, vírgula, menos i, vírgula, barra, c, traço, W, S, L. Todos entre aspas, essas três opções. Beleza? Separadas por vírgulas porque a gente está dentro de um array aqui. Show, bonitinho. Então essas são as configurações que você tem que passar. Salvou, você vai fechar, fechar o seu Hyper e abrir. Você vai ver que no meu caso, como o meu SEO aqui, ó, não está na versão específica que eu falei para você, que tem que estar em uma versão acima, beleza? Realmente acima do 16.2.32, alguma coisa assim, né? Que eu já até esqueci qual que é a versão. 16.2.15 tem que estar acima dessa versão. O meu está, só que ele é home, né? A versão de compilação está acima, mas é home. Como é home, aí eu tenho que fazer o do vídeo anterior aí, que é abaixo da versão 16.2.15, beleza? Mas como nesse caso é home, ele considera isso daí. Mas se você está acima e não é home, aí você tem que fazer a configuração que está aqui. Só que olha que doido, como eu fiz a configuração aí e eu vou abrir, ele vai abrir e vai fechar. Ele vai dar pau, beleza? Olha que interessante, ó. Ele abre e fecha. Porque eu não estou na versão específica, beleza? Aí se eu quiser voltar na versão específica, é só fazer o que está no vídeo anterior. No seu caso, você vai abrir e ele já vai abrir especificamente, bonitão, na versão que você quer. Beleza? Eu vou fazer um outro vídeo que é para mostrar, caso você esteja com esse problema, como que você resolve. Legal? Então se você, putz, fiz a versão errada e estou com esse problema, já tem um vídeo seguinte aí para você lidar com esse problema e conseguir voltar, pelo menos, para o hype ser aberto. Show? Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.